Falando de moda e hoje pra falar de uma grande tendência do jeans que volta com tudo, uma releitura dos anos 80. Aqui na Louvre em Ribeirão Preto, nós estamos aqui com a Lélia, com a Mami, que é uma delícia sempre estar com você. Sempre muito bom. E hoje pra falar dessa grande tendência, bom, nós vamos falar dessa, mas eu tô vendo aqui que você tem inúmeros jeans, nós vamos falar de muita coisa. Mas a gente poderia dizer, vou até pegar aqui, que tá aqui pertinho da gente, que essa calça aqui, ela é uma releitura daquela calça. Ela é uma releitura, é aquela calça jeans tradicional, mais alta, de um jeans mais escuro, mas os tecidos melhoraram muito porque o estresse chegou. Porque pra começar, por exemplo, que você mencionou a tecnologia do jeans, que hoje é outra. Claro, ela volta sempre, a palavra bem diz, uma releitura, porque ela está melhor com os tecidos com nova tecnologia, os cortes também muito mais avançados. É tudo feito pra que o corpo da mulher fique mais bonito, né, Lélia? O jeans, Lélia, vem em muitas versões. Essa é uma delas, como você bem disse, é aquela calça, né, que todo mundo adorava, todo mundo almejava ter. Mas também tem muitas lavagens. O que voltou, Lélia, foi a calça Delavê. Olha, vamos lá, vamos falar da Delavê, então. A Delavê também veio. Ela foi uma calça, bom, me ajuda aqui, olha, mãe. É uma calça que foi super usada e ela volta agora com tudo. Ó, nós estamos trazendo aqui, Fórum, gente. A Louvre vende a Fórum, que tem um corte maravilhoso. Nós vamos falar de tendência, mas o corte dessas calças são incríveis. Ah, a Fórum realmente tem um corte muito bom e elas têm, eu já disse aqui, vou repetir, aquele jeans que eles dizem que não tem memória, que você veste, Lélia, e quando você se levanta, né, você senta, usa ela o dia todo, ela não marca o joelho, ela não marca nada disso. Olha isso. Agora, vamos falar desse outro modelo aqui. Bom, a gente tem um monte, né, a gente, se a gente for falar de todos, a gente vai ficar aqui até o final do programa. Mas vamos falar dessa outra, que aí eu já acredito que é uma tendência nova, eu não me lembro nada do tipo. Essa calça é uma calça que ela é aquela calça mais curta, mas ela é diferente da Capri, ela chama crópede. É, ela chama crópede porque a Capri, Lélia, era uma calça mais curta, retinha. Essa, vocês podem ver que ela desce toda ampla na perna, então ela faz aquele tipo seguindo toda aquela linha dessa tendência da coleção, do japonismo, tudo isso. É uma calça super moderna. Enfim, nós trouxemos aí três tendências, mas eu tô vendo que do teu lado tem um monte. Tem calça rasgada, tem escura, tem flare, tem tudo. Tem todos os modelos, muitos modelos, toda a numeração. Não faço questão de dizer que nós temos toda a numeração, desde aquela pequenininha, 34, até os melhores números. Então você vai encontrar aquele jeans que você gosta, que você usa todos os dias. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Rua João Penteado, esquina com a São José.